A Prefeitura de São Sebastião ainda contabiliza os prejuízos da chuva. Duas pessoas morreram soterradas. A rodovia Rio Santos continua interditada em Boiçucanga por queda de barreira. 19 famílias tiveram que sair de casa. Uma foi abrigada em uma escola e outras 18 estão em casas de parentes. O município está em estado de atenção. A enxurrada desceu o morro e arrancou árvores pela raiz, invadindo a pista da rodovia Rio Santos em Boiçucanga, São Sebastião. O quilômetro 162, sentido Santos, ficou interditado até a uma hora da tarde. Depois, o DR realizou a operação pareciga. Voltou novamente a ser interditada para limpeza e remoção da terra. A estimativa do DR e da Polícia Rodoviária Estadual é que os trabalhos terminem ainda hoje. O desmoronamento afetou também a rede elétrica, mas o caso mais grave foi registrado no bairro Tropicanga. A situação mais grave foi a de um deslizamento de terra que atingiu uma casa onde estavam quatro pessoas. O casal morreu soterrado, mas os filhos, crianças de 10 e 6 anos de idade, sobreviveram. Foram atendidos no pronto-socorro de Boiçucanga. Esta moradora, que conhecia a família, acompanhou o resgate. Eu fui lá também na casa, as crianças conseguiram, chamaram o pai e a mãe, perguntando porque o pai e a mãe não foram ajudar, só que eles já estavam mortos, porque o paredão veio e soterrou a casa. A casa dela não foi soterrada, mas foi invadida pela água e pela lama. Nas ruas, os sinais da chuva, que arrastou galhos e sujeira por quilômetros. Foram 335 milímetros em menos de 24 horas, 19% a mais do que era esperado para todo o mês de fevereiro. Uma família de quatro pessoas está alojada no ginásio de esportes deste colégio municipal. Outras 18 desabrigadas estão em casas de parentes. Não precisar de colchões, materiais de limpeza, enfim, essa coisa básica, o pessoal poder voltar de alguma forma ao seu dia a dia normal. Dez unidades básicas de saúde da Costa Sul estão sem atendimento. Uma delas acabou alagada por conta da chuva. Já as outras estão sem funcionários, que não conseguiram chegar por conta dos estragos. Os moradores que precisarem de atendimento devem procurar o pronto-socorro de Boiçucanga. A escola municipal Nair Ribeiro de Almeida, localizada no bairro Juqueí, foi invadida pelo deslizamento de terra, que destruiu tudo o que viu pela frente. Mesas, carteiras e armários ficaram empilhados. A Defesa Civil está monitorando o local, mas as aulas continuarão normalmente nesta unidade e em toda a Costa Sul. A Prefeitura informou que muitos alunos não compareceram por conta do deslocamento. A Defesa Civil estima que cerca de 20 mil pessoas tenham sido atingidas pelo temporal. Outra preocupação, segundo o prefeito, é com duas pontes que caíram na Barra do Una, deixando a população da Vila dos Mineiros ilhada. Nós tivemos duas pontes em Marisias que caíram, e a maior ponte de 64 metros no bairro de Barra do Una, que também a enxurrada levou. Então, agora nós estamos aí, primeiro, defendendo as pessoas, socorrendo as pessoas, para depois ver esse lado aí. Já estamos solicitando ao Governo do Estado para que tenha uma agilidade maior nesse atendimento, para poder nos auxiliar, tendo em vista que aquela questão das pontes de Marisias, de três anos atrás, ainda não tivemos os devidos repasses para poder fazer, embora estamos efetuando os trabalhos aí. Em Caraguatatuba, choveu 168 milímetros. O rio da divisa transbordou e alagou a rodovia Rio Santos. Motoristas que tentaram passar, enfrentaram dificuldades. Normalmente, por causa das obras na estrada, a gente já está saindo mais cedo. Sai cinco horas da manhã porque o trânsito aumentou por causa das obras. Só que a gente não contava com essa aí da chuva. Aí agora a gente passou aqui, achou que dava, mas eu acho que isso aqui é falta de investimento. Eu acho que nunca peguei, assim, não. O casal que morreu soterrado será velado na funerária de Boiçucanga e o enterro está previsto para amanhã no cemitério do mesmo bairro. A rodovia Rio Santos permanece interditada por queda de barreira no quilômetro 162 em Boiçucanga. A polícia rodoviária e o DR trabalham para liberar a pista. As empresas Pássaro Marrom e Litorânea informam que as linhas Santos Caraguatatuba e São Paulo e Ilhabela tiveram o trajeto temporariamente modificado. A Defesa Civil monitora a Escola Municipal Professora Nair Ribeiro de Almeida, que fica em Juqueí, e ela pode ser interditada por causa do deslizamento de terra. Atenção, contribuinte! Começa amanhã o prazo para declarar o Imposto de Renda 2016. São 28 milhões de contribuintes que devem prestar contas ao Leão em todo o Brasil, prevê a Receita Federal. O programa já está disponível para download no site da Receita. Uma das novidades é que o CPF é exigido a partir dos 14 anos para dependentes. Neste ano, é obrigado a declarar o tributo quem recebeu, em 2015, mais de R$ 28.123,91 de renda ou ganhou mais de R$ 40.000 no ano, como, por exemplo, uma indenização trabalhista. Quem vendeu algum bem, comprou ou vendeu ações em bolsas, também deve declarar, assim como estrangeiros que estavam morando ou trabalhando no Brasil. A entrega pode ser feita até às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos, do dia 29 de abril. A multa para quem entregar a declaração fora do prazo é de 1% ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. Mais informações no site idg.receita.fazenda.gov.br Nós já mostramos aqui no Bande Cidade que o amargo da crise deve ficar um pouquinho mais doce durante a Páscoa. A expectativa das vendas é modesta, mas a Associação Paulista dos Supermercados ainda espera crescimento, mesmo com os ovos de chocolate mais caros, cerca de 15% em comparação com o ano passado. A saída é apostar em produtos menores que caibam no bolso do consumidor. Carrinhos cada vez mais vazios. Mesmo cercados de chocolates, os corredores continuam desertos. Se os produtos são irresistíveis aos consumidores, não resistem à crise. A Páscoa é a segunda data mais lucrativa para o setor, mas a Associação Paulista dos Supermercados espera crescimento real de apenas 1% nas vendas. Nesse cenário de crise econômica, de retração das atividades econômicas no país e aumento da taxa de desemprego, mesmo com esse aumento real de apenas 1%, os estabelecimentos de comércio terão dificuldades de vender a mesma quantidade de produto que em 2015. E o setor tem outro problema pela frente. O cacau e o açúcar, ingredientes essenciais na fabricação do chocolate, são cotados pelo dólar, o que deixou os produtos de Páscoa 15% mais caros, na comparação com 2015. Está difícil comprar. Está bem concorrido, vamos ter que pesquisar bastante para tentar conseguir agradar a filha, a gente pessoalmente. Ainda assim, a Páscoa continua sendo uma data especial para a gente e produtos assim não podem faltar. Mas para adequar o tamanho dos ovos de chocolate à realidade do nosso bolso, os consumidores estão preferindo ovos menores, na medida que essa crise pede. Opções de 90 gramas, por exemplo, custam nesse supermercado R$ 19,30. Os de 240 gramas, em média, saem a R$ 30,00. E tem aqueles que trazem brinquedos. Se as crianças adoram, os pais têm que encarar preços salgados. As empresas, as fornecedoras também estão trabalhando muito em cima disso. Essa é uma preocupação que já parte deles. Então, realmente, estão trabalhando com os ovos menores, dando um volume maior para esses ovos menores, para que realmente o consumidor não deixe de comprar e possa levar também e manter o espírito da Páscoa, com certeza. Se a crise é grande, alguns produtos tradicionais também precisaram se adaptar. Uma grande fabricante de chocolate da região tirou de linha os ovos de 750 gramas. O jeito foi se adaptar à demanda. O presente pode ser pequeno, mas a comemoração não pode ser esquecida. No próximo bloco, Band Vale faz primeira peneira para formar time de futebol de base. São 7 horas e 12 minutos. Rápido intervalo. A gente volta já já.